Com base nessa longa experiência, qual é a característica dos eventos de inundação ribeirinha aqui no Brasil e o impacto desses desastres para a economia e para a população brasileira? Luísa, o país sofre todo ano com inundação. Cada época do ano a gente pode ter inundação em um ponto do país. Por quê? O país é muito grande e o regime de chuvas é diferenciado. Cada época do ano pode chover em uma região diferente do Brasil. Mas no período que a gente está agora, a região sudeste normalmente é mais afetada com as chuvas e é a região também com a maior população do país. Você pode nos contar um pouco mais sobre como funciona o sistema de alertas de eventos críticos da CPRM? Como o time de hidrólogos de vocês trabalha na resposta a esse tipo de desastre? Bom, atualmente nós atuamos em 17 bacias hidrográficas no país, 17 sistemas de alerta. São mais de 80 municípios beneficiados com esse sistema de alerta, onde a gente entrega a previsão de nível de rio em todas as regiões do país. Nós temos equipes espalhadas no Brasil todo e quando há algum risco de inundação, esses operadores, esses engenheiros, eles começam a gerar previsões de níveis de rio e enviam essas previsões por meio de boletins para a Defesa Civil, que é o órgão que atua na ponta, que é um órgão parceiro nosso também, e que ele atua na ponta tirando as pessoas dos locais de risco das regiões que podem ser afetadas com as inundações. Obrigado. Obrigado. Obrigado.